Diga, tu dará atenção? Temos que dar atenção ao Senhor ou não? Sim ou não, igreja? Então se abre aí, São Mateus 27 E entra o seu teatro e Eu vou cantar a alabança aqui Vou cantar a alabança Em nome de Jesus Se você sabe cantar, pode cantar comigo Tu mereces la honra E na glória Levantemos nuestras mãos Em alabança a ti, Senhor Tu mereces la honra E na glória Levantemos nuestras mãos Em alabança a ti, Senhor Porque tu eres grande Milagroso eres tu No hay nadie como tu No hay nadie como tu Porque tu eres grande Milagroso eres tu No hay nadie como tu No hay nadie como tu Porque tu eres grande No hay nadie como tu No hay nadie como tu Digam graças a Deus Oh, Lord Jesus To hear the voice Of the Holy Spirit Speak with us, oh Lord Show us the way, the truth and the life Diga comigo, Senhor Jesus Meu coração está aberto Listo, preparado Para receber de tu palavra E na glória E na glória a Deus Glória a Deus Toma tu assento Nosotros vamos examinar Algunos versículos We're going to go through some Verses In this chapter 27 In the Bible This chapter Talk about The death of Jesus Podemos ver aqui Los últimos momentos Y pasos De la vida de Jesus En la cruz Entonces, hoy Estamos hablando sobre La victoria de Jesus En la cruz Diga, la victoria de Jesus En la cruz The victory of Jesus Christ On the cross Que bonita esa imagen aqui, verdad? Es una Biblia, si o no? Abierta el camino Hacia donde? Hacia la cruz Y quem estaba en la cruz? Vamos hacia la cruz Estamos llegando Hacia quem? Jesus Que bonito Esa imagen, verdad? Muy lindo Jesus Cristo Lé comigo aí Jesus Cristo Nos concedeu La victoria Y estamos llamados En la victoria Tu necesitas Estar siempre En victoria Quantas personas Necesario Que cuando Venga el Señor Nos encuentre Nos haja Fiel Entonces, para que Deus me haja Fiel Yo tengo que Permanecer En la cruz del Señor Se acuerda Que se acuerda Que este passagem Que está ahí São Mateo 25 Que habla sobre Aqueles que O Señor dirá Apartaos de mim Porque Jornoso Conosco Aí disse assim Pero Muitos dirão Neste dia Em tu nombre Expulsamos Demónios Não foi assim Em tu nombre Sanamos Nos enfermos É Pero Não permaneceram Amém Não permaneceram Quantas vezes Já é dito aqui Não importa Quanto tempo Nós outros Teremos De iglesia Não importa Quanto Que já hicimos Isso não importa Mais Porque Com Deus Lo que importa É O É Agora Amém Amém Quando Jesus Venga A A A Visitar A buscar Usted Ele não vai Perguntar Quanto tempo Usted Conoce Na iglesia Quantas Coisas Usted Isso Para o Senhor Sabe Por que Não importa Porque La persona Entonces Que Conoce A Jesus Aí Ao Bordo De La Muerte Seria Estariam Desvantados Sim ou Não? Ela não tem Tempo De Iglesia Você vê que Quando O Senhor Jesucristo Salvou O ladrão Que Estava Aí A Sudestra Sendo Crucificado Também Não Perguntou Nada Se Ele Tenia Se Conocia Se Sabia Se Havia Hecho La Única Coisa Que O Senhor Queria Que Ele Creia Naquele Momento Ele Criou E Permaneceu A sala Morte Porque Já Estava Morrendo Foi Um Ratito Pero Permaneceu E O Senhor Lhe Prometeu A Este Ladrão Que Naquele Mimo Dia Donde Estaria Ele Ele Para Isso Isso O que Importa Iglesia Não Tem Esta Idéia Que Obreiro Porque Eu Fui Pastor Porque Eu Fui Isso Aquilo Outro É Mas Importante Essa Hora Iglesia Há Há Hora Contruvida Permanece Nas Coisas De Deus Oi Porque Isso Que Importa Permanecer Em Vitória É Isso Não É Importante Eu Sei Que A Hora Você Está Pensando Aqui Como Estou Pensando Em Muita Gente Que Não Permaneceram Não Permaneceram Com as Coisas Saindo Se Desviaram Sabaram Que Seram Mas Não Permaneceram Orará Que Busca De Deus Sim Ou Não Orará Que Vuelvam A Estar Em Vitória Com O Senhor Amém Digo Graças a Deus Outra Explicação Para Permanecer Em Vitória É Porque Todos Nós Queremos Vitória Quantos Aqui Querem Vitória De Deus Em Su Vida Mas Usted Só Não Tendrá Vitória Se Permanecer Na Vitória Verdad Como Usted Vai Tener Vitória De Deus Se Usted Não Permanecer Em A Presença De Deus E Tene Que Ser A Manera De Deus Porque Muita Gente Permanece Con Deus A Su Manera Não Existe Su Manera A Minha Manera A Outra Manera Só Existe Um Só Caminho E Esse É Que Pus A Senhora Jesus Porque Muita Gente Vai Tener Surpresa Porque Estão Buscando A Deus A Su Maneira A Su Modo Não Já Busco A Deus Assim É Assim Que Eu Sou E Pensa Que Estão A Surpresa Que Esta Person Atendrá Se Quando Estiver Delante De Jesus Jesus Diga Na Maneira Como Está Isso Foi Su E Tanto Tempo Se Hace Tardir Por isso Que Tenemos Que Estar Atentos A Escuchar A O O O O O O O O De Que Porque La Palabra De Deus Nos Enseña Como É Que De Que Que Manera De Que Modo Verdad Ponga Atención Que Eu Dicite El Mundo Mal Satanás Por Mucho Tiempo Nos Vendeu La Idea Que Estávamos Concebidos Para El Fracasso Lo Assia Por El Domínio Que E Exercia Através Del Pecado No Obstante Somos Vencedores Cristo Venceu La Cruz E Nos Asegura La Vitória Sobre Pecado E Das Tentações Quantas Vezes Nós Outros Pensávamos Negativamente Ah Não Minha Vida Nunca Será Diferente Assim És Minha Vida Eu Creio Que Eu Nasci Assim Para Sofrir Quantos Já Pensaram Assim Quantos Já Pensaram Assim Já Pensou Assim Você Pensava Que Você Nasceu Fadado A Cargar Fracasso Então Por que Morreu Jesus Cristo Na Cruz Ele Morreu Para Mostrarmos O Camino De Vitória Então Vamos Começar A estudiar Aí La Bíblia Abra Versículo 45 Vamos Leir Versículo 45 Marca Isso Bíblia Se Não Está Marcada Jesus On The Cross De Sim Of The World Jesus Venceu Na Cruz El Pecado Do Mundo Versículo 45 Por Tres Horas Batallou Por Nuestras Transgressiones For Tres Hora He Fought He Fought For Our Transgressions Y Desde La Hora Sexta Houve Oscuridade Sobre La Face De La Tierra Hasta La Hora Nove E Na Bíblia De Inglês Es Merro Diz Assim From New Until Three In The Afternoon Darkness Come Over All The Land So So Estas três horas, porque você sabe que quando, eu expliquei aqui já outras vezes, quando se crucificava a pessoa, a pessoa não morria por as heridas dos cravos, das mãos e dos pés. Ela não morria por a crucifixão, ela morria algada. Por quê? Porque quando se crucificava, eles quebravam as pernas da pessoa. Então, o que acontecia? O corpo se descolgava assim. E se você se põe assim por muito tempo, há um momento que, olha, já está me falhando. Ela é assim, vamos assim, todo mundo assim, assim. Não, nós dormamos. Vamos lá, Mário. Vai ser crucificada hoje com nós dormamos. Bem alta assim, assim. Vê o máximo que você põe. Já pode perceber que respira diferente, sim ou não? Ele, vamos, Rafael, vamos, está castigado. Olha, olha, o pulmão começa a cerrar e o ar começa a estar mais pesado, verdade? Imagina-se isso com as mãos crucificadas. Então, em questão de minutos, a pessoa morria algada. Ela não respirava. Mas se acorda que não quebraram as pernas do Senhor. Você sabia disso? Que não lhe quebraram as pernas? Alordou Aladão, sim. Eles morreram instantaneamente. Rapidamente eles morreram. Mas o Senhor Jesus não morreu algado. Ele morreu delas heridas, que eram muitas em seu corpo. E del tempo também que quedou aí colgado. Alguando-se na cruz. Eles fizeram isso porque os sacerdotes ordenaram que não lhe quebraram as pernas. Por quê? Por o fato de que Jesus Cristo anunciou um novo caminho e o caminho ia contra os religiosos dos judíos. Eles queriam que a morte de Jesus servira de quê? De exemplo. Então, tinha que ser uma morte muito lenta. Então, ele estive aí desde a hora sexta. Ou seja, desde o meio-dia. Mas se acorda que ele já havia sido crucificado a las nove da manhã. Na hora terceira ele já estava crucificado. Mas ao meio-dia foi quando tudo começou a acontecer. Quando houve tenebras. Verdade? E neste momento foi quando Jesus começou a sofrer de velhas por nossas transgressões. Porque se você acompanhar, estas três horas foram tremendas para ele. Esse sofrimento. Aí ele estava sentindo o peso dos nossos pecados. Os científicos, eles já fizeram uns programas punidos por razão. Como morreu Jesus? Que foi a razão de sua morte. Então, se eles disseram que ele morreu por razenilha da cabeça. Porque havia espinas assim grandes como esse dedo que entraram para dentro da sua cabeça. Então, se ele escolhe sangrar, sua cabeça se encheu. Imagina-se, quanto mais se enchava, mais se cravava nas espinas. Então, se chegou um momento que ele não resistiu e morreu. Outros dizem que foi porque o aire se acabou e ele não pôde mais respirar e se alugou. Outros creem que foi porque perdeu muita sangue. Toda sua sangue se caiu nesse corpo. Se acabou. Você vê que quando eles picaram, saliu água, verdade? De seu lado. Porque sua sangue já se havia acabado. Não havia mais sangue no seu corpo. Mas se alguém perguntar qual foi a razão da morte de Jesus? Quer dizer assim, nossos pecados. Não foi a corona de espinas, não foi suas heridas, não foi seu alugo. Os pecados mataram o Senhor, Jesus. Que bonito, não é? Nuestros pecados mataram o Senhor. A cruz. Por isso, temos que estar com ele sempre, igreja. Amém? Eu escrevo aí. Você pode apontar, se eu quero. Todas as nossas culpas caíram sobre ele. Não podemos seguir culpando-nos mais por os pecados que Deus já perdonou por o Senhor. Quantas vezes, quantas vezes eu já aqui, abri, não é? Que o Senhor se sente culpado e por algo pelo passado. Uma culpa que sempre vem. Com consciência. E, às vezes, as pessoas ajudam também, não é? É seu marido, é sua esposa, é seu filho. Que vem e te... E te echa na memória. Ah, porque se acuerda... No que você fez isso. Não é? Não é? Mas, se Jesus se perdonou, por que você vai levar essa culpa? Se você leva essa culpa, é como se o Senhor estiver crucificando o Senhor outra vez na cruz. É como se o Senhor estiver ponendo o Senhor na cruz outra vez para morrer por você. Quando ele já ouviu isso. Ele já levou. Diga, Jesus já levou minha culpa. O que eu tenho que fazer é permanecer com ele. E dar um bom testemunho. Isso que temos que fazer. Amém? É a única coisa que o Senhor quer, não é assim? Ele nos exige algo assim que não podemos fazer? A única coisa que ele quer é que você caminhe com ele. Caminhe em sua presença. O reino das tinieblas foi o quê? Destruído. Amém? Por nós outros, Jesus sentiu o peso da soledade. Dizem aqui no versículo 46. Em um momento de maior angústia. Em um momento de maior angústia, se abandonou em mãos de Deus. Deus meu, Deus meu, por que me has abandonado? Meu Deus, meu Deus, por que você me has abandonado? Por que? Porque Jesus, Deus estava com Jesus aí na cruz? Sim ou não, igreja? Deus estava com Jesus aí na cruz? Não, não estava. Acorda que eu já expliquei aqui várias vezes. Houve um acordo entre Deus e Jesus. Em que Jesus estaria na cruz solo. Por que, pastor? Porque Deus é misericordioso. Se Deus tem compasão, misericórdia de nós outros não iria ter de seu próprio filho, Ele iria parar, iria parar, sim ou não? Ia mandar aí um raio, não sei o que, um ángel iria aparecer com a espada aí. Ele não iria permitir que seu filho não venha. Ou Deus é mal? Deus é mal? Não. Usted permitiria que seu filho não venha? Sim ou não? Não, eu não. Não. Então, se houve um acordo, Deus disse, Jesus, tu tendrás que estar só aí. Então, se nós outros creemos que no momento da cruz, Deus se volteou a um lado. Por mais que Ele escutava, por mais que Ele ouvia tudo, pero Ele não podia mirar a sua cruz. Se não, o sacrifício de Jesus não valdria, não tendria valor de salvação. Que maravilha, me emociona. Sim ou não? Não tendria valor de vida, não tendria valor de perdão. Por isso tuvo, por isso tene. Amém? Porque foi um sacrifício vivo, verdadeiro. Não havia nada aí ajudando Ele, não. Por isso que Seu lado humano, porque Jesus estava aí Mas em um corpo humano, sim ou não? Eles sentiam o que eu sinto Que os testemunhos, então se eles sentiam Ele abandonou de Deus Ele disse Em hebreu, ele disse Eli, Eli, Eli Eli sabá camim Padre, padre, por que Me has abandonado? Amém Mas era assim Teria que ser Ele teria que estar Só, é como o João Pulso aqui Neste, foi entre a realização Ele sofreu para que você não tenha que Sofrer, ele chorou para que você Não tenha que chorar Ele estuvo Solo para que você não tenha que Estar solo Amém? Ah não, pastor, Pedro, eu estou em solo Estou em viúda, não tenho nada aí na casa Não, você tem em resumo Você não está solo Amém? Amém Digo graças a Deus Você tem em nós Outros, não é? Você tem em suas famílias Como você está solo Amas com Em meses Como se oito Tiveram Só Que nada Me dá Atenção Não, já Deixe com esse drama Já Que não te dê Atenção Que Jesus Te dá Atenção Amém? Que não te põe Atenção Que não te fija Amém? Graças a Deus Deixe-nos para lá Jesus Te fija Fíjate Em Ele E Ele se fijará Em você Amém? Põe atenção E as coisas do Senhor E te pondrá atenção E você não necessitará De andar Implorando Que teu filho Que teu marido Que tua esposa Se fije em você Não implore nada A nadie Tenga valor Em sua vida Tenga valor Sente algo Que te falta Busca o Senhor E Ele te complementará Amém? Amém? Diga o graças a Deus Amém? Amém? Não foi isso que prometeu o Senhor Que nos geraria De rios De água De vida Que brotariam De dentro De nós De nós De nós Até na vida Eterna Amém? 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 E você necessita implorar Amor A atenção De alguém em Grécia Hã? Estou perguntando Necessita você implorar Alguém Que te fique em você Se você tem um rio De água viva Dentro de você Que é Jesus Ele brota Ele te entende Ele te completa Amém? Amém? Você não está perdendo nada Você está ganhando Diga o graças a Deus Que maravilha, hein? Sim Aí você está solo Ou não? Não Está solo, amado? Não Não, amado Diga, eu não estou solo Diga, eu tenho a Jesus Ou não? Sim ou não? Diga um graças a Deus Amém? Eu sei que La solidar Para muitos É É difícil Minha mamãe Que dizia assim Que era viúda De marido vivo Porque Minha papada Não se virava muito Minha papada Era assim Muito La persona Que tem Su Minha papada É muito Caiado Aí Sulado Hablava muito Minha mamãe Ao contrário Na abladeira Que não parava Nunca Você pensa assim Porque as coisas Não podem ser perfeitas É como Na casa Se depender de mim Eu nem abro Já La pastora Deus Mil Esta teria Uma rádio Estação de rádio Aí Que 24 horas Até o Eduardo Está rindo A estação Não para No outro dia Cada um Tem sua personalidade Então São pessoas Que Se sentem Solas É Se desespero Verdade Querem atenção Querem que Alguém 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 Fique Mas Nós Teremos Deus Inglês É diferente Sim ou não Nós Teremos A Jesus Diga Eu tenho A Jesus Ele me Completa Ele me Consuela Amém Ou não Sim Consuelo De minha alma É Deus Amém Graças a Deus Que maravilha O mundo Não entendeu Nem entenderá Nuestra batalha O mundo Não entende Ou Nós Entendemos A Bada Verso 47 Quando Alguns De Estão 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 Ele disse, ele contou Elias. Alguns de nós que estavam aí ao ouvir ele diziam, este chama Eliás. Quando ele chamou padre, padre, porque ele nos abandonou? Ele chamava Eliás, porque Eliás foi e é o maior profeta da Bíblia. Amém? O profeta que a gente adorava como ser esse foi o grande, o maior dos profetas. eles não entenderam, pensaram que Jesus estava chamando a Elis e assim não é isso assim também com nossa vida nós outro clamamos e a gente não sabe não nos entende o mundo não entenderá nunca nossa fé e crescer para entender o que sentimos, para entender o que creemos, a pessoa tem que vir e entregar-se a Deus amém? não há como explicar o de Deus se a pessoa não abre o seu coração e faz a entrega amém? e que maravilhoso é, verdade? quando nós nos entregamos todas as portas de entendimento se nos abrem, verdade? que assim, vemos tudo com claridade Jesus alumbra sua luz sobre nossos olhos se vê a vida diferente, verdade? sim, sim ou não? se aprende a valorar muitas coisas que nós outros não sabíamos valorar antes, né? sim ou não? persiste ser salvo parte de uma decisão vencer comes from a personal decision aí acontece na salvação assim tem que ser nossa salvação eu tenho que clamar a Deus eu tenho que amar o Senhor para a minha vida e tenho que entregar o meu espírito a Ele foi que isso você ouvir versículo 40 50 está marcando na Bíblia aí ou você está mirando solo na pantalla marca na Bíblia e quando Jesus criou de novo em voz ele entregou o seu espírito amém porque ele entregou o espírito na mão de Deus porque ele era de Deus filho de Deus ele não entregou o espírito na mão de ela a morte não entregou a Deus a Deus Eclesiastes creio que 12 disse assim o povo volverá ao povo de onde eles e o espírito volverá a Deus que o deu mira para mim assim o que é isso? você está respirando a lenta sim ou não? disse na Bíblia que Deus formou o homem Adão do barro da terra o formou o moldeou e soplou em seus narizes o aliento de vida e o homem passou a ser que? alma que? viviente faz assim sopa Deus soplou então Deus quando Deus soplou nós outro nós outro nós outro nós outros assim assim vê amém outra vez outra vez que bueno respirar verdade que sim mas um dia será o contrário um dia nós outro vamos assim assim para fora para fora então então se um dia Deus soplou e nós outro respiramos um dia Deus como vai ser como vai ser como disse isso? Deus vai absorver de nós outros e nós outros vamos esperar o Espírito vuelve a Deus para que você leia aí guarde Eclesiastes perdão doce sete e o povo vuelve a terra onde procede e o Espírito vuelve a Deus que leia amém glória a Deus glória a Deus guarda quando Davi foi aí enterrar seu hijo e estava Samuel não o profeta Natan verdade e Davi disse povo ao povo amém terra a terra Deus deu Deus que que maravilha inclusive quando você já foi a um funeral cristiano já foi? Cristiano em caso já foi mas quando é isso é um funeral cristiano não aqueles de igreja mensal que o pastor vai aí estava pedindo ofrenda aí funeral mimo bonito cantamos calabanças amém e um graças a Deus assim eu vou estar aí quando esteja morrendo porque o Senhor eu não vou morrer eu vou morrer aí com 100 anos vou enterrar todo mundo aqui na igreja amém 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 espero me conserve Deus então você esteja aí quando estamos se hace o serviço glorificando a Deus compreende se canta se canta alabanzas a gente se pone feliz como o pastor é porque ele cristiano quando tem a família cristiana sabe que está salvo o familiar por mais que dá tristeza por não pérdida há alegria sabendo que a pessoa está com Deus é alegria amém verdade Mónica há funerários de negritos que já está cantando na igreja de negritos eles cantam corito alabam a Deus é tristeza por não pérdida mas é motivo de grande alegria porque aquela pessoa está com o Senhor é estar onde nós queremos estar no dia amém é grande alegria é tristeza sim quando você vai enterrar uma pessoa que você não está segura que se entregou ao Senhor e dá tristeza amém que não sabe se está salvo então vocês aí no último do funeral se agarram na arena da terra e se diz povo ao povo amém terra a terra o Senhor deu o Senhor do que tudo e a família diz isso é uma maneira de resignar e aceitar a morte e aí o pastor dá a palavra para que a família aceite a morte senão a gente queda não por anos peleando com Deus por que me quitou por que morreu e aí a pessoa sofre verdade a morte tem que resignar não é como não é remédio é remédio não não é não é como vou vir atrás temos que resignar e seguir com a vida amém interessante isso verdade interessante então aconteceu algo aí veja versículo que que versículo é esse 51 verso 51 diz at moment the curtain of the temple was torn in two from the top from the top e aqui o velo do tempo se rasgou em dois de arriba abaixo a terra temblou e as rocas se partiu amém então usted sabe que o velo do tempo era uma cortina dizem que era assim de grueso era não sei quantas capas de de cortina gruesa e formava uma cortina assim gruesa e nada podia cruzar aí porque aí adentro estava em lugar como se chamava santíssimo verdade ou em santíssimo lugar onde nada podia entrar senão uma sola persona uma sola vez além que era o sacerdote esta cortina representava os pecados do homem acorde que o profeta Isaías disse que os pecados fazem separação entre nós e o Senhor então se a cortina significava o pecado separado não podiam entrar não não tinham entrada na presença de Deus por que pastor porque Deus é puro e santo ele não aceita que impureza entre em sua presença e os pecados fazem de nós impuros nos suziam aí que entra o milagre amém por que se rompeu por que se rasgou de arriba a barro porque a sangue de Cristo nos purifica de todo pecado amém e mesmo continuando sendo porque nós outros seguimos pecadores ou não sim até la morte mas la sangue de Cristo nos purifica de todo pecado é assim que a Bíblia disse que se nós outros estamos com com é lleno de pecado que nos assim roxo como carmesim o senhor vem e com seu sangue nos purifica e nos torna como que mais blanco que que maravilha então se há separação entre Deus e Deus há ou não não havia 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 mas Jesus rompeu Jesus cortou Jesus rasgou esta separação com sua sangue amém amém depois você pode ler Hebreus 10 25 que disse que tenendo assim um grande sacerdote adentro do templo acerquemos a Deus com coração purificado de toda maldade e cuero lavado a água pura aí ele disse mais adelante porque a sangue de Cristo nos purifica e nos dá livre acesso a presença de Deus eu posso entrar na presença de Deus na hora que eu quero você também amém basta pedir Senhor por isso que eu já expliquei aqui que a oração nunca pode começar pedindo coisas você não vai receber nada primeiro você tem que humilhar pedir perdão de seus pecados pedir a Deus que te lave de todos os pais aí você glorifica e grandece a Deus e por último você hace seus pedidos amém porque no momento se há um pecado em tua vida atrapando te aí na sede de Cristo purifica e você pode entrar na presença de Deus e glorificar e adorar maravilha amém digo graças a Deus por a obra do Senhor Jesus pudimos chegar ao lugar santíssimo que é na presença de Deus amém digo graças a Deus Hebreus 9 também você pode ler amém glória a Deus para terminar Jesus venceu a cruz a enfermidade e a morte amém número dois ele venceu a separação e diferença que havia entre Deus e o gênero humano número três Jesus venceu a cruz a enfermidade e a morte amém onde está o dolor que você sente onde está o problema de tus pés de tus manos de tua cabeça de teu coração onde está o problema de tua sangria de tua colesterol de tua diabetes Jesus venceu de onde está a Grécia é a cruz Jesus venceu amém amém se dizem versículo 52 diz assim porque ele venceu a enfermidade e a morte assim ou não diz a Bíblia que quando ele entregou seu espírito versículo 52 os sepulcos se abriram os cuerpos de muitos santos que haviam dormido e ressuscitar começou a ressuscitar gente aí e mira aqui foi aí cerca porque se você já foi a Israel se um dia você ir aí onde está a Golgotha o lugar chamado Calavera você sai assim ao lado já está a salida da cidade está todo aí no cemitério por isso que a gente saiu correndo porque imagina hubo temblou a terra temblou sim ou não estava oscuro ao mediodía e aí começa a aparecer gente muerta levantada amém mas por que levantaram a morte pastor por que levantaram a morte muita gente pergunta que tem que ver uma coisa com a outra Jesus morreu para ressuscitar nós amém não foi isso que disse o Senhor eu sou ressurreição e vida aquele que em mim crer não morrerá passará desta vida para a vida eterna amém ressurreição diga Jesus é ressurreição e vida nós outros não vamos morrer sabia disso não nenhum de nós outros vamos morrer não pastor como não este corpo vai morrer amém mas o que está dentro de mim que é o meu espírito minha alma passará de aqui ao lugar eterno amém agora que eu disse que o cristiano não morre quantas vezes já disse isso o cristiano passa para o Senhor já disse isso sim ou não fulano não morreu é morreu não tinha Jesus pobrecito morreu porque pode ver o muerto do corpo e o alma e o espírito morreu tudo mas você quando vê o cristiano ah fulano meu irmão fulano morreu não ele não morreu ele não está muerto e a gente vai virar e vai virar e vai virar tá bom morreu eu fui aí isso eu entrego o mire ele passou para o Senhor amém seu corpo morreu mas seu espírito está vivo com Deus nesse céu diga glória glória a Deus dá um aplauso para o Senhor Jesus nós vamos morrer sim ou não não vamos a passar para o Senhor amém diga passar para o Senhor glória a Deus aí diz aqui versículo 53 salindo de los sepulcros después de la resurrección de Jesus entraram na cidade santa e se apareceram mucho todo mundo viu aí amém eu termino aqui essa pergunta aqui se usted não tem o Senhor Jesus adonde irá amém temos que ter na vitória de Jesus esta Jesus você tem que crer Jesus não é só para sanar os teres suas enfermidades ou resolver problemas de sua família como os teres aprenderam muito tempo na outra iglesia que Jesus é só para dar prosperidade carro não é casa e negócio não Jesus é para dar vida e vida e salvação a iglesia ah mas Jesus bendice sim pero tudo é sañadinho e depois amém primeiro você tem que ser salvo primeiro você tem que ir ao reino de Deus e todas as demais coisas são agregadas mas se você não tem Jesus a vitória não vem porque a vitória é Jesus em você se você tem Jesus você tem vitória por demais que a coisa a situação não está resuelta você tem seguridade que se resolverá porque o que te dá a vitória está dentro de você amém não vai resolver se vai resolver essa situação Deus Deus cambiar Deus vai ser milagre porque ele que me dá vitória está aqui dentro e la sinto em meu coração amém digo graças a Deus como eu te pego eu orava a pastora me vai ajudar leia comigo aí em español leia comigo bonito a obra do Senhor Jesus na cruz nos abriu a entrada e a presença amiga de Deus nossos pecados foram perdonados temos entrada a uma nova vida é o mensagem que não podemos cair é necessário proclamar a uma sociedade caída que necessita de uma saída de seu crucificado não é somente de obtener para mim não eu tenho que proclamar essa vitória para outros amém eu tenho que levar esta vitória para outros eu recebi Billy Graham você sabe quem é Billy Graham que foi o maior pastor que já existiu nesse país ele isso nos se diz chamado La Cruz chamado The Cross só não tenho em espanhol quero ver se consigo em inglês eu vou explicar sobre este CD domingo que vem você vai buscar antes do final do mês ou antes do final do ano pode ser dia de ação de graças bom dia navidad reúne aí sua família e dê amor nas outras pessoas e aí quando a gente estiver sentada você diga põe atenção nesse CD está em espanhol abra sobre isso que eu estou falando aqui o milagro da vitória da cruz e invita ao final a pessoa entregar sua vida a Jesus amém compreende e aí na maneira de o tempo a realizar e aí depois você não não necessita fazer nada não mais invita as pessoas a orar com o tempo e Deus vai aceler a obra amém porque sabe que como cristianos sabe como muitos cristianos estão assim muitos cristianos estão assim com os braços cruzados sim ou não ou estão de acordo comigo a obra está aí para ser feita a gente está aí para ser evangelizada e o que tem a palavra que tem a vitória em sua mão não está esparcido há que esparcir a vitória de Jesus amém graças a Deus agarra a mão da pessoa que está ao seu lado comece a orar Senhor Jesus Cristo nós outros entregamos agora meu padre em tus manos esta palavra este mensagem Senhor que há chegado aqui agora no nosso coração Senhor sabe meu padre Deus Todo-Poderoso nós outros não nos damos conta não podemos entender o quão grande foi a vitória que o Senhor Jesus nos deu no cross de Calvary não temos ideia por demais que já leímos por demais que já escuchamos a palavra mensagens sermões mesmo assim ainda não entrou totalmente em nosso coração a grandeza do que Deus há de por nós por isso que o apóstolo Pablo disse que nem meus olhos viram nem ouídos ouyeram nem jamais entrou em coração humano as grandezas que Deus quer revelar a nós outros meu padre tenha misericórdia de nós ora por você igreja ora por tua vida ora pido Senhor que te deja força que usted quere caminar na vitória usted quere creer e vivir esta vitória os tem jo vencimos la muerte assim que nós outros não passamos por la muerte o corpo sim mas o corpo é povo volta para Deus para a terra mas mas o espírito nossa alma passa para o Senhor sale desta vida para entrar em vida eterna porque que a morte foi crucificado crucificado la morte foi morta na cruz Jesus matou la morte glória a Deus glorifica a Deus igreja levanta tus mãos a pastora vai orar vai glorificar a Deus com você glorifica a Deus agora por la morte de Jesus por a vitória que foi dada glorifica o Senhor ora a Deus alaba a Deus puerto ai glorifica Jesus Senhor Deus te damos as graças Senhor por tua palavra Senhor te damos as graças Senhor porque o Senhor nos revelou nesta manhã Senhor o grande amor o sacrifício Senhor que tu fizeste por nós outros Senhor não fui em vão não me pague porque estamos aqui Senhor para alabar Senhor estamos aqui para buscar a tua presença Senhor valoramos Senhor o teu sacrifício Senhor por isso derramos Senhor esses dias Senhor nós da casa e viríamos aqui buscar tua presença Senhor engrandecer o teu santo nome Senhor porque solamente o Senhor é santo Senhor é grande é poderoso Senhor tu és nosso reino é o salvador Senhor e por isso entregamos nossas vidas a ti Senhor por isso buscamos o Senhor nesta manhã de todo nosso coração Senhor ó Senhor te damos as graças pela vida que o Senhor desce a nós outros Senhor por a oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer a ti Senhor de escutar tua palavra Senhor de ter um lugar ao dom ao dom de te buscar Senhor homem padre te damos as graças de todo nosso coração Senhor homem Senhor bendice nossas vidas Senhor este conosco decorrendo nossas vidas Senhor guarda-nos pro terra de todo o malo Senhor nos ensina a mirar para ti esperar de ti solamente Senhor homem padre nos usa Senhor para adivar tu amor as outras pessoas Senhor nos usa Senhor para adivar tu presença ao nosso hogar Senhor ao das pessoas que nos rodeiam Senhor bendice grandemente padre meu bendice esta semana Senhor todos os dias desta semana Senhor derrama tus bendiciones e sim sobre nós outros Senhor que o milagre se acontece em nossas vidas meu Senhor bendice a cada um de nós outros Senhor que te vamos esta paz esta alegria tua presença Senhor para o nosso hogar que o Senhor ressuscrito te bendiga e te guarde que o Senhor haga resplandecer seu rosto sobre ti e tenga de ti misericórdia que o Senhor ache sobre ti seu rosto e te dê a paz hoje e para todos sempre em nome do Senhor Jesus dá um aplauso bem forte pega um grito e diga glória a Deus bem forte amém dá um abraço a ela que está a sua vida Jesus te ama eu também movemo minha que o Senhor é medido amém amém Vamos dar café, vamos dar café.